mas o base é esse é círculo cobrando tanto de um lado quanto do outro na mão certa fazendo movimento de spin e troca de mão isso é o meu treino base viu rapaziada agora trocou aqui descansou agradeceu fala minha rapaziada galera na área meu vídeo de hoje rapaziada vídeozão vlog vídeozão vlog né vídeozão de dar um galope no porto na pista vocês viram aí no vídeo anterior a mudança de montador mas isso aí é um negócio que eu ainda não gravei então ainda vai ter essa conversa beleza isso aí é um vídeo futuro rapaziada é o seguinte hoje vou estar trazendo um vídeo sem cortes com a GoPro como assim né eu estou olhando um galope no final da pista amanhã quero vir treinar então hoje eu quero deixar o cavalo bem exercitado beleza olha ele aí deixa o cavalo bem exercitado certo então pra isso vou estar usando aqui o GoPro vou estar filmando sem corte galera tudo que eu faço mesmo direitinho e mostra pra vocês o sustentão está vindo quase que não dá certo por causa da hora da ração mas graças a Deus deu certo se você já está gostando desse vídeo não esqueça de estar se inscrevendo no canal não esqueça de estar ativando aí o sininho das notificações lembrando que está deixando sempre o seu like para o YouTube está entendendo aí recomendando para mais pessoas só aproveitando que vocês estão chegando aqui alguns novatos estamos aqui localizados em Malhador no 3R Ranch no Parque Santos e Dori aqui vocês vão ver a região do fundo das baia vai aumentar mais duas baia aqui pessoal beleza aqui tem uns vergalhão acho que vai fazer futuramente mais mas para seguir o modelinho das baia beleza aqui meu bordão susto a tropa toda já está escomendo e agora vou mandar botar para gerar com ele beleza rapaziada deixa o like e me acompanha aí nessa rotina zona mais um vídeo aí em rotina ué machucou não foi? oi 10 é acho que já acabou não acho que já acabou é é é Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou pegar novamente o seu arreio. Pegue, meu filho, pegue. Vamos ver, Marinho. Tá voando? Aí o Mazzaro pediu uma pra beijo. Pra quem quer. Pra beijo. E aí, vai. Vai, sobe. Bora. Tá bonitão, né? Tá bonitinho. Vou dar a pasta de verme mesmo. Vou baixar um pouco desse fogo, rapaziada. Tá bonitinho. Tá bonitinho. Matéria novo, pessoal. Já encomendei. Essa trocação, né? Esse aline já tá se abrindo. Lava depois pra ajeitar. Tchau, tchau. O que é isso? Já dei muito nó pessoal, assim é porque ele tira Que safado Depois eu aperto E aí E aí Tá deixando um like rapaziada Foi? Dura Dura muito Dura muito Acredito que a dose em si Boa mesmo É dez de manhã, dez de tarde É vinte cavalos adultos Pela norma é dez Recém-nascido Um pro outro mais avançado quinze Não, você pode dar de vez, entendeu? Sei Pelo que eu pesquisei, entendeu? Só não sei se ele pode É melhor dividir Se é veterano, recomendo dividir Mas ele, pela pesquisa, foi vinte Também não especificou como era Ah, tem que ver como é E aí E aí E aí E aí E aí Tá faltando fogo, espirá-pé E aí 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 Hum Bom meio aqui E aí, rapaziada, ó, deixando um like, sei que deve ter até um vídeo cansativo pra vocês, né? Mas a galera que gosta mesmo do conteúdo todo assim, grosso, como dizem, né? Relaxa, aqui está A joia Olha o tempo, velho, o tempo está fresco, graças a Deus Choveu aqui, pessoal, na região Fazendo um circulozinho aqui em um pincelho O carro está bem calmo, pessoal Quando eu montei, quando foi o último dia, antes de ontem O carro estava bem mais agitado Hoje está bem mais calmo Graças a Deus E aí 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 Gala E aí E aí E aí E aí E aí e agradecer aqui principalmente a dele o arreio que dele botou nesse corda o cordão bem arreado galera que gostava de cavalo com rédea e aqui tem sobrando sozinho aparecendo agora para melhorar o dia pedir um galope o cordão tá gostoso de mexer a gente tem paradinha tô levando uma direção do meu poder com as pernas rapaziada a gente tá fazendo tudo e vamos tá parada e a cara para fora é que tá queimando não é? não é? agora é só me perguntar se eu já fiz curso tudo assistindo pessoal meu Deus teve bastante orientação vamos lá aqui na área moda bora bora ele está na mão não é? não é bom certo bora bora como eu sei que está na mão certa só lá um jeito de jogar a mão bora pode estar muito, muito calmo a caminhada que lhe deu para desestressar valeu a pena valeu a pena queima na rédea vou fazer uma troca de mão bora e continuando no circo quando ele não está bem quando ele está estressado qualquer detalhezinho aqui eu já percebo nele hoje eu vi que ele estava bem relaxado bem sossegadinho estava confortável todo dia também foi confortável tinha tirado ele para desestressar também a mão na rédea no pescoço agora aqui bora sem estresse aqui 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 vamos trocar aqui é a mão que ele moveu vai trocar de mão agora, rapaziada tudo sem sair do galope, viu pessoal sei que tem muita gente aí que gosta desse tipo de vídeo lembrando, minha mão é basicamente bem paradinha vamos cobrar um negocinho diferente dele aqui agora que é queimando no pescoço queimando no pescoço é isso aqui pessoal olha 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 e aí 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 o bom dia aqui galera que eu vim de gesto demais E aí E aí E aí E aí vamos lá na faixa pessoal comigo é rapa é aqui é é é é Vamos lá. Tá bom já, não tô escanteando, não tô escanteando, só mostrando a troca. Vamos entrar no circo novamente. A gente descansa já. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Descansou. Agradeceu. Né? Relaxa agora. Tá vendo aí? E aí, rapaziada? Gostou do vídeo? É assim que eu treino ele, pessoal. Algumas coisas... Algum dia eu me lembro de mais detalhes. Outros eu me lembro de menos. Mas o base é esse. É círculo. Cobrando tanto de um lado quanto do outro. Na mão certa. Fazendo movimento de spin e troca de mão. Isso é o meu treino base, viu, rapaziada? Pra quem tem dúvida, pergunta, quer saber. Aí que não, o Gakia pra ele ter medo, né? Pra ele sossegar. Né? Acabou-se o treino, né? Já, já é novo voo, viu, rapaziada? Filhozão de amanhã, provavelmente, viu? Não gostei. Esse você não esperou. Você tá se antecipando, cavalo. Você tem que esperar eu fazer o procedimento, né? Aí, agora eu acabei, tá vendo? Você só vai quando eu quiser. Vamos agora. Isso. Aí, queria me comprar, eu tava com o Antônio. E aí? 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 Você conversou com o pai dele? Conversei com o pai dele. Aí, ele ainda me pagou. Quem? Ele pagou quem? O moleque, ele me pagou. Fiz ele pagar 1,500 reais. Fiz ele pagar 1,500 reais. Fiz ele pagar 1,500 reais. Eu disse que ele piquei para fora. É, hoje foi pegado, né? Gostou do treino ou não? Galápizinho, hoje no bicho, foi daquele modelo, viu? Pra última etapa, vai andar mais importante, né, rapaziada? O cavalão aí provavelmente já esfriou, tem uns 15 minutinhos aí que ele parou, já dei água, ele já pastorou ali, né, o pessoal indo dar razão alugada ali, e a gente vai mudar, começar sempre por baixo, vai esfriar no bicho. Só vou ligar aqui, padrão, enfim, fio, tacha de espécie. Aqui não vai aí ver, né. Hoje é um banho ligeiro, rapaziada, tô bem com pressa. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL Vou deixar ele aqui enxugando e vou pedir pra pré-guardar ele mais tarde Vai dar o tempo dele Dar uma esfriada Deixa eu ir lá falar com ele Música